Hi people, welcome! Bem-vindos a todos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu trago pra vocês uma super receitinha de cuscuz paulista, aquele que vai sardinha, mas você também pode substituir por frango ou algo que você prefira. Gente, se você já gosta do vídeo aqui do canal, deixe sua curtida. Se não for inscrito ainda, já se inscreva pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos lá com o primeiro vídeo? Bora lá? Olha que incrível esse cuscuz paulista. Ele fica lindo e muito saboroso também. Olha, gente, vai sardinha, ele vai ovo, vai aqui a cenoura, os temperos, O que faz a grande diferença no seu cuscuz é o tempero. Olha, eu usei esse flocão aqui, dessa marca famosa, mas o que vale aqui é o flocão, gente. Ele é de milho. Então, aqui na panela já venho com o óleo, venho com o alho triturado aqui, gente, com a cebola picadinha aqui. Vou fazer um rocãozinho aqui, né, com o alho e a cebola. Os temperos eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade também que eu utilizei, tá, gente? Venho aqui com os cheiros verdes, a salsinha, né? Coloquei um pouco de pimenta baiana, sal. O sal é a gosto, tá, gente? Eu coloquei aqui também o colorau, pra dar uma cor e um saborzinho aqui. O sal, vocês vão sentindo, vai vendo aqui no tempero, pra ver a medida que vocês preferem. Coloquei o molho de tomate, coloquei também a sardinha. Venho aqui com o milho enlatado. Eu deixei escorrendo, tá, gente? Porque eu não gosto de colocar os conservantes da água do milho. Então, deixei ali escorrendo. Então, aqui já tem o molho, a sardinha, ervilha, os temperos. Acrescento também um fiozinho de azeite aqui. Venho aqui com a minha base pro meu cuscuz. Gente, aqui eu coloco já a água. Coloco também o floco de milho aqui. Nesse momento, eu venho pra cozinhar esse floco de milho. Então, água é super importante pra poder tá cozinhando, gente. Então, se for necessário, coloque mais água. Se você ver que tá secando e não cozinhou ainda, pode acrescentar mais água e deixar reduzir. Eu coloquei ali um pacotinho de tempero, porque não estava bom de sal. Bom, então venho aqui mexendo. Mexi durante oito minutos aqui na panela. Eu havia esquecido de colocar a cenoura, mas ela já está cozida, picadinha. Então, acrescentei lá. Aqui eu venho untando com óleo, somente com óleo. Aqui venho colocando aqui os ingredientes pra que dê mais sabor ainda ao cuscuz. E também deixe atrativo bem bonito. Coloco aqui do jeito que eu quero. A cenoura aqui também já está cozida. Eu fatiei elas e coloquei elas já aqui cozidas. Venho aqui acrescentando a camada de cuscuz. Fica saborosíssima essa receita, gente. E caso sobe aqui o ovo, a cenoura, venho fazendo a segunda camada. Coloquei aqui mais cenoura, mais ovos que sobraram. Venho acrescentando aqui os ingredientes que sobraram. Venho salpico aqui a salsinha pra dar mais sabor. E coloco mais uma camada aqui do cuscuz. Venho tampando aqui tudo. Fica saborosíssimo esse cuscuz. E muito bonito também, gente. Bom, deixei aí descansando por três horas. Já esfriou totalmente. Venho aqui tirando a lateral, passo uma faquinha aqui. É importante deixá-lo esfriar porque ele vai continuar cozinhando o resto do cuscuz aqui na assadeira. Olha que maravilha ficou esse cuscuz, gente. Fica muito lindo. Fica lindo e muito saboroso esse cuscuz paulista, gente. Você pode colocar ervilha, pode colocar palmito, pode fazer com frango ao invés de sardinha, mas o tradicional é de sardinha e fica maravilhoso. Muito bom mesmo. Olha que lindo. E o que vai fazer diferença é o tempero que você acrescentar no seu cuscuz, gente. Fica maravilhoso. Olha que lindo. Coloquei aqui a salsinha para dar um charme e vou repartir aqui para vocês verem. Eu fiz duas camadas, vocês viram que sobrou ingredientes aqui. Eu coloquei então. Então fica mais recheado ainda. E sirvam. Tá aí.